No dia 11 de março de 2019, o Lar dos Idosos Nossa Senhora das Graças de Palmas completa 46 anos de fundação. Desse período, quase 30 anos, o Lar dos Velhinhos, como é carinhosamente chamado, esteve sob a responsabilidade da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação. Várias foram as irmãs que passaram por aqui e deixaram suas marcas. Marcas de um belíssimo trabalho, de doação, desprendimento e, sobretudo, muita dedicação a este lar. Mas, chegou a hora da despedida. Hora de seguir novos caminhos, novos rumos. Primeiro dizer que esta obra, este lar, é algo muito caro para nós. Tanto é que... Comecei mal. É difícil para nós irmos embora, sabe? Porque isso aqui é algo assim muito da nossa madre, sabe? Eu não queria chorar, depois se corta. Então, a nossa madre, quando ela começou a sua missão, lá na Espanha, que ela fundou a Congregação, uma dos primeiros trabalhos com ela foi com idosos, né? Ou idosos carentes, exatamente aqueles que estão aqui. E talvez seja esse o motivo pelo qual nós permanecemos tanto tempo, porque faz parte do nosso carisma, né? E a madre, pois, recomendava para nós, para as suas filhas, que nós tínhamos que cuidá-los como se fossem as pupilas dos nossos olhos, né? O máximo, talvez ainda seria pouco, né? Então, cuidá-los da melhor maneira possível. Então, dizer que isso está muito dentro da nossa missão. E se vamos, não é porque caiu da moda, não, né? Porque saiu fora. Não, continua a nossa missão, né? O problema é que já não temos irmãs, né? Já não temos irmãs que possam vir aqui, né? Como vê, só estamos nós duas, né? Eu não sou tão criança, e a irmã Celeste já vai fazer 80 anos, né? Então, não tem irmãs, né? A gente já explicou, já tentamos justificar e buscar soluções, de modo que a gente não saísse. Até que, quando a gente, né? A irmã ser transferida, isso não tem problema, porque faz parte da nossa missão, é assim. A gente nunca está sempre no mesmo lugar, né? Mas, agora, para nós, o doloroso é isso, né? Que vamos de vez. Nós estamos sentindo muito, mas assim, a gente quando conversa com as pessoas, a gente sente que as pessoas também não querem que a gente vá. Muitas pessoas se manifestam, né? Por um lado, é até bonito para nós, mas a gente sente também que nós também não queríamos sair, mas é o momento, que nem diz o nosso bispo, outro dia que veio nos visitar. Então, tudo tem um começo, um meio e um fim. Os idosos continuariam sendo simples, humildes, necessitados de amor, de carinho, e que eles também, do jeito deles, eles transmitem isso, do jeito, da maneira deles, né? E nós aqui fazemos, como dizia a Madre, caridade misericordiosa. Hoje, a gente fala, consolação, que é a mesma coisa, mesma maneira de ser. E desejo a todos que continuem fazendo bem, porque a recompensa vem depois, no final da vida. Porque agora, a gente vê muita coisa boa, mas tem muita coisa a desejar para melhorar tudo. Eu sinto uma grande confiança, que isto vai continuar. Eu já ouvi de várias pessoas, não, não vai dar certo, não vai. Vai, vai. Deus é grande, os tempos são outros. Por quê? Porque aqui os funcionários são esses que estão caminhando conosco. Eles já aprenderam, eles sabem como tem que cuidar dos idosos. Agora vem a Berenice, que também, ela tem essa capacidade. Eu acredito, sim, que vai. Claro que vai depender de cada um, né? Se eles continuam nesta linha, os idosos vão ser cuidados. É, já não vão ver as irmãs, não vai ver ninguém de hábito aqui, né? Mas, eles vão ser cuidados, né? Então, eu quero dizer, né? Não só para eles, né? Aqui do lar, mas, então, para os do lar, para os funcionários, pois que continuem firmes. Como a gente diz, que vistam uma camisa, que se querem trabalhar aqui, que façam tudo para o bem dos nossos idosos. Porque se eles estão aqui, é porque eles precisam ser cuidados, né? Então, eu quero dizer que sim, que vai dar certo. Diferente, mas vai dar certo. Eu acredito e estou pedindo cada dia ao Senhor, né? Para que isso realmente seja assim, né? Agora, para a comunidade que diz que não dá certo, ou que está um pouco insegura, eu quero dizer que sim, vamos acreditar, né? Vamos acreditar. E outra coisa que eu quero dizer, né? Isso aqui mais para a comunidade, é agradecer. Esses três anos que eu estou aqui, eu presenciei muita gente, né? Vindo visitar crianças, jovens, adultos, outras religiões, outras igrejas, que eu nem posso citar, porque senão vou esquecer alguma. São várias que vieram, ou fazer uma visita, ou trazer um lanchinho para os idosos, né? Eu sei que foi muito bom. Eu pude presenciar este carinho da comunidade para com o lar. Então, o que eu pediria para toda a comunidade palmense, né? Não só aqui da cidade, mas da zona rural também, que tem colaborado muito. Que continue, hein? Porque o lar vai continuar. Então, que continue com as doações, com as visitas, né? Com todo este bem que eles fizeram até agora, e que a gente pôde testemunhar. Então, é a minha palavra para toda a comunidade palmense, né? É de agradecimento. Olha, a mensagem é só de gratidão, né? Gratidão, eu falo em nome, acho que posso me dar, falar em nome da associação, da diocese, né? Que tantos anos, as irmãs, a congregação delas, entre outras que já passaram por aqui, todo o trabalho que já desenvolveram, e o lar existe há tantos anos, em função do trabalho desenvolvido pela congregação delas, pela dedicação, são missionárias, né? E aí, final do ano, quando o Padre Sérgio me colocou esse desafio, que eu já estava em outra instituição da nossa mantenedora, eu confesso que tremi, pensei muito, chorei muito, rezei muito para a Nossa Senhora. para iluminar, mas eu acho que Deus coloca as coisas no caminho, na vida da gente, é quando a gente tem algo a cumprir. E foi essa a sensação que eu tive. Então, de forma alguma, eu penso em substituir as irmãs aqui, ou tomar o lugar dela. Mas, assim, eu acho que é uma responsabilidade, um grande desafio, que eu aceitei, sou um pouco teimosa, e tenho fé em Deus, e tenho fé em toda a comunidade aí de Palmas, que o trabalho vai continuar, é um trabalho que não pode terminar. É um trabalho, é a obra social da igreja, e ela tem que ter continuidade, e para isso a gente precisa contar com toda a população. O lar continua da mesma forma, de portas abertas. Também tem alguns comentários, assim, que talvez eu não vá impedir que as pessoas venham até aqui. Todo o trabalho voluntário, tudo que as pessoas puderem colaborar com o lar, é sempre muito bem-vindo, porque ele só existiu até hoje, além do trabalho das irmãs, da colaboração de toda a comunidade. Prezados irmãos e irmãs, na mesma fé em Cristo Jesus, prezados diocesanos da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, sobretudo os nossos irmãos de Palmas e região. Desde o ano passado, eu recebi uma carta da irmã provincial, das irmãs de Nossa Senhora da Consolação, comunicando-me que, a partir de fevereiro de 2019, as suas co-irmãs deixariam o lar dos velhinhos Nossa Senhora das Graças de Palmas. A irmã provincial, responsável pelas obras e também pela vida das irmãs, apresentou-nos alguns motivos, entre eles a diminuição sensível de irmãs para tais trabalhos. Obviamente que nos entristeceu muito esta notícia. Levei a carta ali, para o conselho de presbíteros de Nossa Diocese, numa determinada reunião. Todo o conselho de presbíteros sentiu, no coração e na alma, essa proposta já, mais do que uma proposta, uma confirmação da saída das irmãs de Palmas. Certamente, nós fomos também pegos de surpresas, porque gostaríamos muito que as nossas irmãs ficassem, permanecessem conosco, permanecessem na cidade de Palmas, no lar de velhinhos. Mas entendemos, por outro lado, as necessidades, mesmo no sofrimento, na dor, nós vamos acolher a decisão da superiora provincial. Claro que sentimos muito, estamos sentindo, não é fácil encontrar religiosas com disponibilidade para assumir uma função tão específica, tão evangélica e tão necessária como o cuidado dos velhinhos. Portanto, eu quero, através destas minhas palavras, agradecer muito à irmã Celeste e à irmã Valbete, que são as irmãs que, ora, se despedem de Palmas, indo para outros lugares, para outras missões. Com certeza, sentiremos esse vazio, essa ausência da presença dessas irmãs, que, de uma forma tão amorosa, uma forma evangélica e carismática, se doaram aos nossos velhinhos. Irmã Celeste, irmã Valbete, quero, em nome de todos os diocesanos, agradecer-vos pelo testemunho de doação, oblatividade, e, sobretudo, de doação a esta causa tão nobre que é o cuidado de irmãos e irmãs velhos e doentes. com certeza, vocês, estando presente no lar de velhinhos, nosso Senhor das Graças, vocês foram canais de muitas graças, de muitas bênçãos, e, sobretudo, de vidas que foram se prolongando porque foram cuidadas. Está provado cientificamente, todas as vidas cuidadas com amor, com fé, são vidas, são anos que se prolongam. Quantos destes irmãos e irmãs que certamente não teriam uma casa como esta, já teriam, quem sabe, morrido? Ou estariam abandonados, jogados? E vocês, através do carisma, do amor, daquela opção preferencial de Jesus, conseguiram prolongar a vida de tantas pessoas? Nesses dois anos e meio que estou, bispo, aqui em Palmas, Beltrão, todas as vezes que estive no lar de velhinhos em Palmas, senti vibrar no coração e nos lábios daqueles homens e mulheres a alegria, esperança e sobretudo satisfação pelo modo como eram cuidados. Irmã Celeste, irmã Valdete, só Deus sabe o quanto vocês se dedicaram a esta nobre causa evangélica que é o cuidado desses irmãos. Assim como disse Jesus, Senhor, qual é a recompensa que teremos pelo bem que praticamos? Nosso Senhor, garante-o-lhes, os vossos nomes estarão escritos nos céus. Irmãs, Valdete e Celeste, os vossos nomes estarão escritos no coração de Jesus, no coração de Nossa Senhora e sobretudo no coração de Nossa Senhora cujo título é Nossa Senhora da Consolação. Vocês já receberam a consolação de Deus e esses velhinhos também receberam através do carisma vós receberam as consolações de Deus de Nosso Senhor Jesus e de Nossa Senhora. Que Deus vos acompanhe, contem com as minhas orações e sobretudo com a minha prece de gratidão pelo bem evangélico amoroso feito no nosso asilo de Palmas. O asilo, o lar de velhinhos Nossa Senhora das Graças. Deus seja bendito, Deus seja louvado pela vida testemunhada. Vida consagrada é vida doada por causas nobres e vocês foram capazes de doar vossas vidas por causas nobres como é o cuidado das pessoas frágeis, pessoas doentes e sobretudo com idade avançada. Deus seja bendito e que vocês possam partir de Palmas com a consciência de que nós que ficamos embora com lamúrias e choros sentindo a ausência desta comunidade mas mesmo assim agradecidos pelos longos anos que vocês estiveram conosco entre nós. Deus vos acompanhe, Deus vos abençoe hoje e sempre. Deus vos abençoe amém. A CIDADE NO BRASIL